Aí mulher, só a cor, hein? Só a cor pra uma gostosa Esse é o meu mano DJ, cara Mais é voltado que nunca Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca É o trem, ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca De um menor, de um menor, de um menor da barbre De no meio do baile te arrasa pro beco Pra chupar seu peito, pra chupar seu peito Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca É o trem, ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Desce, desce a tropa do sete, ele se Vamos usar a rapa, novia Vamos usar a rapa, nois